Portal do Sul Estão na memória E hoje eu encontrei O homem que me respeita E que me ama também Agora vem me dizer Que não apoia E eu Não resisto o jeito dele Não resisto o abraço dele Eu lhe amo, mãe Eu lhe quero mais Eu não vou lhe deixar, mamã Eu não vou lhe deixar, mamã Condições nos podemos criar Nem com dinheiro que eu vou me orgulhar Eu não vou lhe deixar, mamã Eu não vou lhe deixar, mamã Condições nos podemos criar Nem com dinheiro que eu vou me orgulhar Ele é um homem respeitoso Estudioso também Batalhador também é Isso é sério, mãe Isso é sério E ele Para o altar vai me levar Na igreja vamos casar Eu prometo, mãe Eu lhe quero, mãe E eu Não resisto o jeito dele Não resisto o charme dele Eu lhe amo, mãe Eu lhe quero, mãe Eu lhe quero, mãe Eu não vou lhe deixar, mamã Eu não vou lhe deixar, mamã Condições nos podemos criar Nem com dinheiro que eu vou me orgulhar Então não vou lhe deixar, mamã Então não vou lhe deixar, mamã Condições nos podemos criar Nem com dinheiro que eu vou me orgulhar Portal do Sul O canal das novidades Essa bate O canal das novidades